Uma falha no sistema de iluminação da pista do Aeroporto Internacional do Recife provocou o atraso das atividades e a suspensão delas, consequentemente, por quatro horas neste domingo. Vários passageiros ficaram intrigados porque perderam compromissos e, com isso, acionaram o PROCON Pernambuco para poder notificar a AENA Brasil, controladora do aeroporto, para se explicar do porquê houve esses atrasos. A falha no sistema de iluminação da pista do aeroporto aconteceu por volta das 5h12 da tarde de domingo, suspendendo as atividades de pousos e decolagens por motivos de segurança. A previsão inicial de retorno das operações era a partir das 7h da noite, mas tudo voltou ao normal depois das 9h da noite. A administradora do aeroporto pediu desculpas através de nota pelo transtorno provocado pela suspensão dos pousos e decolagens, alegando motivos de segurança. Porém, o PROCON estadual entendeu que a gestão do terminal aeroviário não prestou assistência aos passageiros prejudicados com os atrasos e cancelamento das operações e notificou a AENA Brasil a se explicar. Nós estamos notificando a administradora do aeroporto para que preste esses esclarecimentos que causaram tantos transtornos aos consumidores, bem como também às companhias aéreas, porque elas devem prestar assistência àquele consumidor que está em uma situação de vulnerabilidade. Então, o consumidor que sofreu esse tipo de inconveniência, ele deve ter direito à comunicação, à alimentação, ao traslado e à acomodação até ser embarcado no próximo voo. Além da AENA, as companhias aéreas que atuam no aeroporto também foram notificadas por não darem assistência aos passageiros.